Na última semana visitamos um dos maiores museus de carros do Brasil. Começa ali, nessa garagem, e vai até lá, até a esquina. Arrisco dizer que é uma das coleções mais raras das Américas. Lá encontrei de tudo, e a cada carro que eu via, mais eu me surpreendia. Cara, aqui é um verdadeiro parque de diversões pra quem é amante de carro. Conheci o Rubio Fernal, o homem que mostrou mais raridades deste lugar incrível. Qual que é o carro mais raro? O mais antigo é esse carro, carruagem, que vocês veem aqui. Que é um dos primeiros veículos de quatro rodas que recebeu motorização nos Estados Unidos da América. E agora ele vai nos levar para conhecer mais carros surpreendentes. Simbora, galera! Tem uma Chevrolet ali com porta de madeira. É, aquela é uma jardineira, eram as famosas jardineiras, que eram muito usadas por colégios de freiras, de padres. Eram usadas para deslocamentos no interior, entre capital e cidades do interior, e entre cidades do interior. E essa tem uma curiosidade, porque ela tem uma placa da General Motors, é uma das primeiras montadas no Brasil, com toda a parte de madeira fabricada no Paraná. Olha só, que legal! E aqui tem todos esses carros aqui, ó. Aqui são carros dos anos 30, chegando ao final dos anos 30, e esse aqui é um carro já dos anos 40, é um Chevrolet 48, e aqui temos uma sequência de Ford's. Ford's. Aqui temos um Lincoln muito significativo, é uma carroceria muito interessante, um carro de alto luxo, com 12 cilindros. 12 cilindros? 12 cilindros, que circulou no Rio de Janeiro. E hoje o pessoal está preocupado com a economia. Na época a gasolina era muito barata. A gasolina era barata e os motores tinham baixa potência. Então, um motor de 12 cilindros daquela época equivaleria a um motor 2.0 de hoje, turbinado. E aqui também tem toda essa, todos esses carros que são maravilhosos. Aqui são os carros chamados órfãos. O que são os carros chamados órfãos? São aqueles de indústrias que foram perdendo posição diante da concentração de vendas das três grandes americanas, da General Motors, da Ford Motors e da Chrysler. E aquelas fora desse grupo, que lançou várias marcas, cada um desses conglomerados tinha quatro, cinco, seis marcas. Os outros que mantinham a sua única marca, como Studebaker, como Nash, como Woodson, foram perdendo o mercado, perdendo o mercado e desapareceram em 1955, 1956 e produziram seus últimos carros. E esse aqui é o Studebaker, logo pela frente bem imponente, né? Sim, esse é o Studebaker 1950, que seguiu uma tendência de um lançamento de 1947 e veio até 1952. É um projeto americano de um projetista famoso e o carro tem uma forma de uma cabine de um avião. Agora, é muito curioso que esse tipo de desenho foi substituído em 1954, 1955, por este desenho, que foi encomendado ao escritório italiano Pininfarina. Então, esse é o Studebaker Pininfarina, cujo desenho substituiu este desenho. Olha só, e o design dele, você vê que já remete europeu, aquele italiano. E ali nós temos uma fotografia de um grande amigo médico em Belo Horizonte, doutor Navantino Alves Filho, que é colecionador desses chamados carros órfãos. Sim, ele só gosta? Ele só gosta desses. E ele tem lá uma grande coleção de Woodson, Nash, Studebakers, Packards, Frazers, Kaisers, que são essas marcas que se encaixam nesse modelo de produção de uma única marca, sem conglomerado. Seu Rubio, agora me chamou a atenção, muita atenção, esse Nash. Além de ele ser muito imponente, ele grande, tem um acessório ali, ó. É, esse acessório, deixa eu começar isso de explicar de outra maneira. A Nash era uma empresa subsidiária da maior empresa de refrigeração dos Estados Unidos, Kelvinator. Kelvinator, então, Nash Kelvinator, o Kelvinator Nash. Portanto, a Nash se dedicou muito cedo ao estudo de como ventilar o interior dos automóveis, já que ela era ligada a uma empresa de refrigeração. E aí surgiu um aparelho chamado Therma Cooler, que é aquilo que você vê ali. É uma forma de abaixar em alguns graus a temperatura no interior do carro. Para poder viajar com os vidros fechados. E uma umidificação do ar, etc. Nossa, ele que legal. E esse carro tem um outro detalhe. Esse carro, os bancos se reposicionam, são rebatidos e vira uma cama, uma cama de casal. Tem, inclusive, no porta-malas, os colchões, os travesseiros, os edredons com a marca Nash, a marca do carro. Ganha um kit, a pessoa que comprava esse carro na época... O carro era para isso, era para os viajantes, vendedores viajantes, representantes comerciais viajantes, dormirem no próprio carro. O carro facilitava muito essa permanência dentro do carro. Olha, esse Chevrolet, nunca ninguém do programa de vocês viu. Eu vou explicar. O americano era muito prático e queria ganhar mercado. Então, o Chevrolet não foi o primeiro que teve essa ideia. Quem teve essa ideia primeiro parece que foi o Hudson, o Studebaker. Mas, entre os anos 38 e 42, 41, 38 e 41, fizeram esse tipo de carro. Chama-se picape-coupé, ou cupê-picape. Chevrolet-coupé-picape. Então, a ideia é o seguinte, você é uma família de duas pessoas, marido e mulher. Você precisa de um carro de luxo para ir ao casamento, ir à igreja, ir a uma festa. Mas, você produz alguma coisa que você tem que transportar. Você precisa de espaço para a caçamba. Então, não compre dois carros. Não compre um carro sedã e uma picape. Compre um cupê-picape. Por quê? Vai lá atrás para você ver. Tem uma caçamba, cara. Olha isso aqui. Olha que legal. Meu, olha que legal, cara. Ô, John, joga a luz aqui. Mostra aqui, ó. Ele tem caçamba, esse carro, cara. Aqui eu convido vocês a conhecerem esse carro. Esse carro é um Delayer, em 1937, com a carroceria de Richaplon, considerado um dos carros mais bonitos produzidos na década de 30. E um carro que tem uma história no Brasil, porque ele acompanhou a sua proprietária parisiense, saindo do cenário de guerra na Europa, da Segunda Guerra Mundial. Ela veio residir no Rio de Janeiro, trazendo esse carro. Toda essa história está documentada nas páginas da revista O Cruzeiro da época. E o Clube Delayer, na França, informa que neste modelo é o único sobrevivente. Além dessa história que o senhor me contou, qual é a história que o senhor tem com essa peça? Bom, esse carro passou por uma restauração complicadíssima. Eu imagino. Há planos para identificar partes, sobretudo acessórios, etc., para completá-lo. E hoje ele se encontra em estado 100% de originalidade. Então, tornou-se realmente um ilúcio representante desse período. Não, esse carro é lindo também. Eu estou aqui abismado. Até esse jogo de cores que o carro tem. Eram as cores originais dele. Ele foi encontrado pintado de preto, mas debaixo da pintura preta ele tinha essa cor. Único no Brasil e... Não, no mundo. No mundo. É. Esse carro foi salvo por um dos colecionadores de minas mais antigos. O primeiro, o senhor Pacífico Pascarenhas, falecido recentemente. O Pacífico teve o grande mérito de buscar, encontrar e salvar carros. E mais tarde, restaurados, tornaram-se ícones do antigo mobilismo no Brasil. O senhor Rubio, passeando por aqui, entre um andar e outro de carro, eu vejo que não é só carro que o senhor coleciona, né? Olha isso aqui. Não, aqui nós temos também, nesse espaço, uma coleção de relógios. Relógios esses, de parede, de coluna, de mesas. E também temos uma coleção de cachaças, as cachaças mineiras. Nós estamos em Minas Gerais. Ah, o mineiro tem que tomar uma cachaça, sim. Então, temos uma coleção interessante. Percorre-se com elas a geografia de Minas Gerais, cada uma de um município, etc. E algumas muito antigas. Tem aí mais muitas cachaças antigas da coleção dos antepassados. Mas vamos aos relógios. Por que de uma coleção de relógios próxima a uma coleção de veículos antigos? Tem um porquê. O relógio foi o primeiro objeto de desejo da humanidade na era em que se iniciaram as construções mecânicas. Não sabia. Então, transporte-se lá para o ano de 1300. Já haviam os primeiros relógios feitos pelos mestres torneiros, relojueiros, ferreiros, etc. rudimentarmente fabricavam máquinas que marcavam a hora. Qual era o principal desejo da humanidade? Ter a hora marcada dentro de casa, para não ter que ir à praça olhar o relógio de sol, se tivesse sol. Então, começaram a surgir as máquinas de relógio. Isso foi se aperfeiçoando de tal forma que em 1880, nos Estados Unidos, um principal produto da indústria americana era um relógio. E o maior produto de exportação dos Estados Unidos naquele período era um relógio. Era um relógio. Isso ainda coincidiu com o advento das estradas de ferro. Cada estação de estrada de ferro demandava pelo menos três relógios, que são esses que vocês veem aqui, que vem ali e outros aqui. São os relógios de estrada de ferro, onde era necessário um relógio na plataforma do trem, um relógio na sala do chefe da estação e um relógio na sala de espera dos passageiros. Com isso, os relógios se multiplicaram. E o desejo pelo relógio passou, desde o século XVI, até a chegada do automóvel, a ser o principal objeto de desejo da humanidade. E oferecido pela indústria, a indústria mecânica. O que é que substituiu o relógio como desejo? O automóvel. Mas que tipo de automóvel? O automóvel popularizado. Popularizado por quem? Popularizado pelo Henry Ford na linha de montagem. Então, a partir de 1910, há o declínio do relógio como primeiro objeto de desejo da humanidade e o início do automóvel como principal objeto de desejo da humanidade. Hoje, eu não seria capaz de indicar qual é o principal objeto de desejo da humanidade. Claro que é eletrônico, não sei se é o telefone, se é o computador, se é o relógio de pulso, mas certamente já não é mais o automóvel o primeiro objeto. Esse carro é um Lincoln muito especial. Raríssimo. A Ford, a divisão Lincoln da Ford, produziu a mecânica e foi encomendado ao escritório de carrocerias Lebaron, em Nova Iorque. Sim. Então, o desenho e a construção desse carro. É um Lincoln 1936, chamado modelo K, de 12 cilindros. de dois lugares e contam-se nos dedos das mãos o número dos fabricados. E não se conhece outro além deste. É um carro extremamente raro, muito bonito, muito importante e é um dos ícones da indústria automobilística americana, cujos carros mais importantes são aqueles produzidos nos anos 30. Eu tive um grande amigo, entre muitos outros amigos desse setor, que foi um dos precursores do colecionismo e um homem muito interessante, residente de São Paulo, o Og Pozzoli. O Og me dizia várias vezes, era encantado com esse carro, ele mesmo tinha um Lincoln K do mesmo ano, 1936, de quatro portas, limusine, que pertenceu ao governo de São Paulo e ele me dizia, Rubio, esse é o carro americano mais importante no Brasil. Seu Rubio, eu queria agradecer imensamente pelo senhor ter aberto as portas aqui da garagem, essa coleção maravilhosa. Eu quero agradecer também ao Instituto Icaf. Então, galera, esse foi mais um Clássicos Net Motors, espero que vocês tenham curtido bastante. Manda esse vídeo aí para quem ama carro, porque a Net Motors trabalha para isso. Então, galera, um forte abraço e esse foi mais um Clássicos Net Motors. www.netmotors.com.br www.netmotors.com.br Quer comprar ou vender? Acesse já o nosso site totalmente gratuito e anuncie no portal mais fácil de navegar do Brasil. Sem intermediação, direto com o comprador ou vendedor. www.netmotors.com.br